Música Fundação Mãe, Rússio Primeiro-Ministro, ato demite membro Kuntoballon, Rússio Membro-Govarno. Relaciono a vida do NB Viral e a rede social, conabar acessos malo entre Vice-Ministro de Justiça, José Edmundo Caetano, o investigador SNI Gastão Piedade, halo intervenção ato Rússio Faleosan, nabeprende Hússio Autoridade de Segurança e Heroporto Internacional, Nicolau Lobato. Ter informação katak, Vice-Ministro Interior, António Armindo Mos, fa presaunha com o Comissário Penitelli, ato demite investigador SNI Gastão Piedade, Hússio Neservisum. Tângne, Diretor Ejecutivo Fundação Mahin, Abel Amaral, Hússio Primeiro-Ministro, Taur Matandruak, ato demite membro Guverno Hússio Partido Kuntoballon, tamba considera impede proses justiça. Ok, com a informação aqui, também a gente tem uma informação certeza, que a gente tem uma alegação, Vice-Ministro Interior, a palestra com o Comandante Geral, a gente tem uma informação certeza, fez certeza. Cari, cari certeza do Unido, amindo Hússio Comandante Geral, Comandante Comissario Pentele, ato demite há tudo, ministro interior, cari inalos. Tamba Vice-Ministro, nem a senha vice-Ministro, ministro interior, então precisa, foi ato demite, ministro interior. Mas é cari que teves. Então, quando teve escarrega o primeiro-ministro, ele demitiu o membro do governo do Sira-NB, ele impede o processo de justiça no Timor-Leste. Ele também tem que fazer a justiça. Então, o primeiro-ministro, o membro do governo do Sira-NB, ele demitiu o processo de justiça no Timor-Leste. Ele demitiu o processo de justiça no Timor-Leste. Até a oportunidade, ele demitiu o processo de justiça no Timor-Leste. O Comissário PNTL tem que atuar imediatamente o Ministro do Interior, que chamamos Primeiro-Ministro. Então, o Abel Halimar, que é membro do governo, deve ser uma guerra contra o processo judicial no Timor-Leste. Abel Amaral Hactuirtan tem que pedir ao Vice-Ministro do Interior, o Comissário PNTL tem que atuar imediatamente o Ministro do Interior, o Primeiro-Ministro. Marito da Costa, João Carlos, Jemen.